a ideia pode te economizar dinheiro eu estava jantando com uma japonesa maravilhosa chamada Angela Tamiko Hirata numa palestra que nós fizemos juntos em Goiânia e Brasília sobre inovação e aí jantando ali, batendo um papo num restaurante legal lá em Goiânia eu disse pra ela, Angela, conta pra mim uma história que eu possa contar na minha palestra sobre a importância da participação das pessoas no processo de desenvolver ideias só pra você situar você a Angela, ela cuidou daquele projeto da Alpargatas das sandálias havaianas você lembra do projeto das sandálias havaianas? talvez se você tem menos de 50 anos, você não sabe mas sandália havaiana, há 40 anos atrás servia pra três coisas primeiro, tomar banho e levar choque segundo, o pedreiro fazer repop em parede e terceiro, bater na bunda de criança amobriada aí o pedreiro pega o produto e vamos agregar valor porque a inovação agrega valor a serviço a inovação agrega valor ao produto e a Angela foi a líder responsável pelo projeto desenvolver as sandálias havaianas e mudar, inovar inovação pode ser uma invenção mas não tem que ser você sabe que hoje as sandálias havaianas custam 600 vezes mais do que custava 40 anos atrás e é a mesma sandálias havaianas só que não é a mesma hoje uma sandália havaiana custa 1200 vezes mais daqui a pouco você está pensando em inovação eu vou ter que inventar, agora o que? não, você tem que observar o que você tem e aí eu quero chegar no ponto de... da participação de todos eles estavam decidindo quem é que seria o garoto propaganda para divulgar na Europa as sandálias havaianas na época a grana tinha para contratar astros de Hollywood e tinha que começar por onde? um sujeito participante ali levantou o dedo e disse para ela assim olha um montão de artistas de Hollywood ali Leonardo DiCaprio, Jack Nixon, Angelina Jolie todas com possíveis potencial de garoto propaganda das sandálias havaianas e no meio ali do grupo da Angela tinha um garotão São Paulino que levantou o dedinho e disse assim por que que a gente não contrata o Raí? aí a Angela dizendo, eu perguntei para ele o que que é? quem é Raí? ela disse, eu não sabia nem quem era Raí sim, mas o São Paulino sabe quem foi Raí e na época Raí bombando no Paris Saint Germain um dos times lá da França bombando, fazendo gol, jogando bem e tem mais, bonito bonitão bom, eu sei que foram pesquisar o cachê de Hollywood e aí foram pesquisar o Raí e fecharam com o Raí menos de 10% do cachê de um medalhão de Hollywood que economia que uma opinião dessa trouxe para um projeto desse? que economia que você pode ter ouvindo daqui a pouco o entregador teu? ouvindo daqui a pouco um vendedor que vê problema todo dia olha, quem vê problema todo dia quem vê problema toda hora é a galera que está lá de frente com o problema só que daqui a pouco um cara trabalha com você lá faz 4 anos e você nunca escutou nada dele você só manda nele você só manda nele e quem pode manda e quem tem juiz obedece aí você fala a minha equipe não é criativa claro que não não tem chance agora vamos abrir a mente vamos buscar ideias divida os problemas com o seu time não fique só com você e inovação? pode ser uma invenção, mas não tem que ser para inovar, precisamos promover mudanças contínuas não significa que o chão da fábrica vai resolver o seu problema não, mas você pode ter boas ideias lá às vezes uma ideia desse tamanhozinho de uma pessoa quando é colocado na mesa e levada para a mente de uma outra pessoa uma ideia desse tamanzinho vira uma ideia desse tamanho e às vezes vira uma ideia desse tamanho uma ideia quietinha na mente de alguém não vale nada uma ideia legal, exposta e dividida na mente de várias pessoas pode se tornar uma ideia desse tamanho evoluir e mudanças? é o pai dá para inventar uma Coca-Cola nova? como é que vai inventar uma Coca-Cola nova toda hora? não dá para inventar uma Coca-Cola nova toda hora mas dá para inovar? claro que dá para inovar tem a Dieting e toda ideia tem que dar certo? não! se você chegar aqui no bar e falar dá uma Coca- Diet o rapaz vai falar não tem você chega lá na Bahia e pergunta pegue lá para o pessoal dá uma Coca- Diet não tem não deu certo aí não deu certo então eu vou fazer mais nada não deu certo tente de novo lembra de Winston Churchill? nunca 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 desista vai imitar o detalhe aí vem a Light e vira inclusive a Light você que viaja sabe disso ela já voltou com tudo nos Estados Unidos e a própria Light essa latinha aqui eu tenho que atualizar essa foto porque a Light mudou a forma de novo agora entendeu? inclusive eu adoro uma Coca-Cola olha aí tem a Light com açúcar mais mais orgânico orgânico e o sucesso? essa eu experimentei na APAS uns 15 dias atrás fiz duas palestras na APAS aí eu cheguei lá tinha duas coisas que eu adoro adoro café e adoro Coca falei caramba eu não conhecia aí o rapaz disse nós lançamos faz uns oito meses olha aí ó é a Plus Café Expresso legal juntou as duas coisas eu como viajo muito adoro viajar à noite eu dava uma repitadinha com Coca dá uma Coca e dá um café agora não Coca e café tomei duas antes da palestra nossa pularam parecem que saciplindaram olha aí ó então não para vai inventar uma Coca nova toda hora? não e o lançamento de maior sucesso dos últimos 20 anos qual é? é a zero o que engorda? calorias e o nosso refrigerante tem 320 calorias 280 depende então o que a gente faz? eles vão lá e tirá-lo é zero quer comer um pão com mortadela? quer coisa pão com mortadela? eu adoro vinho mas casa é com Coca ou com tubaína e zero beleza saborosa e eu não sei se você está ligado mas já está pronto a fórmula que vai queimar calorias 100 calorias uma latinha vai queimar só precisa de agora liberação mas a fórmula está pronta já pensou? uma Coca-Cola que não é zero ela vai queimar vai ajudar você a crescer ela vai queimar 100 calorias um cara como eu que adora coxinha nossa vai ser todo dia coxinha dá uma coxinha e duas cocas é vender essa dá mais uma coxinha então as coisas não param porque o grande erro vai falar assim ó eu já tenho uma academia e não tem nada mais para fazer porque academia é assim e a minha academia tem 600 filiais e toda academia faz assim ah eu tenho uma padaria e toda padaria é assim nossa que saudade de pães maravilhosos que eu comi em algumas padarias em Nimeira e hoje eu não como mais opa oh que saudade em restaurantes em Nimeira que eu ia que eu vou hoje já não é mais igual por isso que eu já falei umas três vezes aqui do Guaíba porque lá eu vou igual era há vinte anos atrás então o grande detalhe qual é? é achar que alguma coisa tem fim nada tem fim a gente tem que estar sempre buscando melhoria quanto custa um quilo de café? custa quatorze reais e quanto custa o mesmo um quilo de café dentro das cápsulas das cápsulas pode custar trezentos duzentos e cinquenta trezentos e cinquenta trezentos e cinquenta quatrocentos reais ah mas é o mesmo um quilo de café é o mesmo um quilo de café só que está de um jeito diferente não esqueça disso cinquenta por cento de crescimento em 2018 porque caiu a patente da Nexpress caiu a patente e aí beleza e você pensa que a Nexpress está preocupada vai numa loja Nexpress para você ver vai numa loja Nexpress no shopping center vai numa loja Nexpress na Australia Frey mas vai sem pressa tá? porque tem fila tem café de limão tem café de cerveja e não para inovar porque o cliente mudou o cliente é um cliente diferente dos nossos avós inovar porque o cliente é um cliente exigente inovar porque o cliente é um cliente que quer mais é um cliente que mudou demais é um novo consumidor lembra disso? isso era uma ameaça que os nossos pais usavam com a gente quando criança eu lembro até o gesto que a minha mãe fazia ela fazia assim ó ó ó ó olha que macabro a tampinha é branca e ela está avermelhada é macabro então acontece o seguinte que na época os pais usavam isso com os filhos na boa hoje não vocês tem filhos? vocês tem filhos? vocês falam com os filhos de vocês que vocês os amam? vocês falam mesmo? falam né? legal que legal você já falou logo você fala né? tenta lembrar meu amigo quantas vezes o casimiro velho falou pra você que ele te amava te abraçou e disse papai te ama você abraça seu filho, abraça sua filha hein? você abraça e diz mamãe te ama papai te ama tenta lembrar quantas vezes o seu papai te abraçou e disse papai te ama meu pai faleceu e nunca me disse que amava e eu também só tive coragem de falar pra minha mãe que eu a amava quando eu tinha 22 anos de idade eu tive uma chance maravilhosa aos 8 era dia das mães na sexta eu estudava em uma escola lá na Tabajara a dona Ivone treinou a gente de segunda a quinta pra na sexta-feira só festa só que tinha que abraçar a mãe e entregar um presente e falar mãe eu te amo inclusive a professora dona Ivone treinou a gente segurar o presente com as duas mãos pra valorizar que era pra mãe e o presente era um sabonete pão molivo desse tamanho com venda em volta parecia um paralelipípedo colado no meio ali uma um desenho e segurava e entregava e falava pra mãe mãe eu te amo olhando no olhinho dela e beijando treinamos com a dona Ivone a professora facinho mas aí no dia seguinte ela cessa e aí? aí eu e mais dois amigos combinamos e falamos da mesma fazenda falamos que não tinha algo e nós não fomos e o sabonete ficou escondido no meio da minha roupinha lá um dia ela descobriu por acaso mas ficou lá isso é pausado porque vergonha de falar eu te amo você sabe o nome disso né? chama bloqueio mental nossos pais não falavam que te amavam hoje não hoje você fala pro seu filho então vocês tem filhos vocês não topam isso aqui vocês não topam isso aqui não 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 vocês não porque vocês falam dos seus filhos que amam e mostra que amam então o que você quer? você quer um novo produto até a cor muda não é vermelho é incolor e o mote está lá em cima bem destacado não arde se você escutar a musiquinha é aonde tem amor aonde tem carinho aonde tem família tem meteorite então gente inovar é o que? é você olhar o que você já tem também e começar a pensar e ver que o cliente mudou que as coisas são diferentes o verdadeiro ato da descoberta consiste não só em encontrar novas terras eu adoro essa colocação aí ó mas ver com novos olhos essa colocação é fabulosa do Marshall Prost o verdadeiro ato da descoberta a descoberta consiste não só em encontrar novas terras mas em ver com novos olhos eu falei duas vezes porque é uma frase boa e tem gente lá atrás que pode ser mil que não está conseguindo ler então por isso que eu falei duas vezes porque essa é muito boa coragem de inovar coragem de experimentar e aí? eu adoro Gabriel o pensador seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo pô pra caramba hein? essa eu uso nas minhas palestras e é uma das coisas que eu mais gosto de falar nas minhas palestras seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo muda que quando você muda o mundo muda com a gente é um hip hop a gente muda o mundo na mudança da mente e quando a mente muda a gente anda pra frente faz 29 anos que eu sou palestrante essa é minha primeira fotografia ministrando palestras essa foto tem 29 anos e eu adoro ela eu usava lousa giz apagador e cabelo eu fui abandonando algumas coisas cabelo não preciso falar sim, mas cadê a lousa? a lousa virou retro projetor cadê o retro projetor? virou projetor design e cadê o projetor design? virou data show tem logo dois aqui ó uns 15 mil 10, 15 mil luz acesa que imagem legal tela de led essa é a palestra da convenção da permacine calçados que eu fiz no final do ano tela de led hoje mesmo de manhã a palestra aqui na terra viva na fazenda olha aí ó 600 funcionários tela de led o sol aqui e todo mundo mesmo nitidamente lá no fundo e eu continuo sendo eu mesmo o mesmo pepirão do interior falando porta falando carne falando prástico entendo meu irmão craudião que está aí me assistindo hoje que eu falo com ele no Brasil todo então eu sou eu mesmo mas eu tenho que tomar um cuidado danado de ser sempre o mesmo apesar de eu ser eu mesmo seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo eu lembro que eu falei isso aqui na termomecânica uma fábrica lá em São Paulo na estrada dos Alvarengas dois mil funcionários eles tem um teatro lindo o grupo Salvador Arena quinhentos e poucos lugares foram quatro palestras muito maravilhosas nunca mais esqueço muito gostosa e eu estava falando seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo todo mundo precisa ajudar e criar e crescer junto quando eu falei isso aqui um rapaz me aguentou no meio da plateia e se manifestou Alfredo Rocha pode dar um exemplo meu uma palestra como essa não é participativa ela é informativa mas ele quis participar Alfredo Rocha pode dar um exemplo meu mas ele chama o que companheiro? essa ideia eu sei eu mesmo mas não sei eu mesmo eu sou assim legal já me propõe para ele qual o seu nome? Severino eu falei diga lá Severino Rocha sou porteiro de fábrica faz vinte e dois anos sabe como é que eu abri o portão de fábrica há vinte e dois anos atrás mostrando que ele mudou nem sei não entendo nada de portaria abriu com meu nuque com meu braço pegar o portão puxava pegar o portão empurrava sabe como é que eu abro hoje? também não sei tetra de computador sou eu mesmo? não sou eu mesmo? quando sou eu mesmo? não sou eu mesmo? eu falei sim bem intimou hein